E sabe o que é que eu desejo a você? Eu desejo a você fruto do mato Cheiro de jardim, namoro no portão Domingo sem chuva, segunda sem mau humor Sábado com seu amor Filme do Carlitos, Chop com os amigos Crônica de Rubem Braga, Viver sem inimigos Filme antigo na TV Ter uma pessoa especial e que ela goste de você Música de tom com letra de Chico Frango caipira em pensão do interior Ouvir uma palavra amável Ter uma surpresa agradável Ver a banda passar, noite de lua cheia Rever uma velha amizade Ter fé em Deus Não ter que ouvir a palavra não Nem nunca, nem jamais E adeus Rir como criança Ouvir canto de passareiro Sarar de resfriado Escrever um poema de amor que nunca será rasgado Formar um par ideal Tomar banho de cachoeira Pegar um bronzeado legal Aprender uma nova canção Esperar alguém na estação Queijo com goiabada Pôr do sol na roça Uma festa Uma festa, um violão Uma seresta Recordar um amor antigo Ter um ombro sempre amigo Bater palmas de alegria Uma tarde amena Calçar um velho chinelo Sentar numa velha poltrona Tocar violão pra alguém Ouvir a chuva no telhado Vinho branco Bolero de Ravel Muito carinho E Deus no coração E Deus no coração